Mais um quartinho arrumadinho, graças a Deus. É isso aí. Eita, paixão por vermelho, né, pessoal? Onde que vai o vermelho estar junto? Ali também ainda continua molhado, mesmo com o sol. Ali a costinha, mesmo com o sol, ainda continua molhado. Mas graças a Deus, o mofo não tem mais. Olha aqui, ainda tá molhado. O mais importante é que o mofo não tem mais. A minha caminha já tá arrumadinha e é isso aí. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, como que ficou a cozinha da casinha aqui da Roça. Os armários ali, as portinhas por enquanto não ficou 100%, ainda tá meio amarelada. Mas aí já ficou tudo arrumadinho. O fogão já... O ovo já saiu tudo. Coloquei uma cortina improvisada ali. Aqui nós tiramos aquele suporte de colocar algo e colocamos uma bombinha que eu tô mostrando pra vocês. Ali tá minha fruteira. Já tá cheia. Aqui tem a lixeirinha, tem a pia. Já tirei o ovo de tudo aqui. Coloquei uma cortina improvisada até a outra secar. A gente forvei uns paninhos aqui. É tudo simples, mas tudo limpinho, tudo organizadinho. Graças a Deus. Como não dá pra mim poder tá apertando e tirando a água aqui, ó. Eu põe o copo aqui, aperto ali em cima e a água sai aqui, ó. Não pode desperdiçar não, porque agora é muito cara. Porque da última vez que eu estive aqui, eu tinha uma dor de barriga muito forte. Que eu fiquei muito mal aí. A gente desconfia que foi aquele suporte que fica, que não ficou bem limpo. Pode ter ficado alguma coisinha. Aí minha filha pegou e dessa vez ela comprou esse... Quem não conhecia aí, ó, pra tirar a água no galão. É excelente. E esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês. O chão é roxo, o pessoal não tem, né, não tem piso. Já mostrei pra vocês o... Eu gravei só esses dois contos aí, o quarto e a cozinha, porque o restante eu já mostrei pra vocês. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa seu like pra estar me ajudando. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau pra todos. Tchau. 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 Obrigado.